E aí, nação celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, a partir deste momento de atualizar sobre as últimas e as principais informações do nosso Cruzeirão. Tá aí, nação, essa é a capa de mais um vídeo pra vocês, são as últimas notícias e algumas coisas interessantes que a gente precisa abordar a partir deste momento, beleza? Bom, antes de se aprofundar aí nas notícias, eu só peço encarecidamente pra você deixar aquele likezão, deixa o joinha, ajuda demais aqui no canal, tá? E a nossa meta continua sendo de 500 likes, no vídeo de ontem a gente bateu assim ó, com suor, tá? A gente tá com um pouco mais de 510 likes, então vamos bater com mais tranquilidade a meta nesse vídeo aqui, tá? Conto com a sua ajuda. Bora se inscrever, arrumar os 60 mil inscritos, comentem sobre tudo e se fizer sentido pra vocês aí essa ajuda a mim, compartilhe os conteúdos nos grupos aí diversos nas redes sociais. Bora aqui, bora! Vamos pra nossa primeira notícia, vamos aqui pra nossa primeira informação nação celeste. E aqui eu quero falar com vocês, como já de costume, né, do programa de sócios, a evolução aí justamente da crescente, né, desses últimos dias. Então, temos aí a marca de 60 mil alcançados, né, já nesses últimos dias e rumo aos 61 mil. Minha expectativa é que nessa sexta-feira a gente alcance essa marca dos 61 mil. Mas tá aí, escalando aos poucos, quem sabe o Cruzeiro não bata ainda esse ano em a marca dos 70, 75 mil. Será que eu tô meio que viajando nação celeste ou pra vocês é possível? Vamos lá aqui já pra outra tela, pra próxima notícia, essa rapidinho, né, trazer pra vocês essa informação importante. É porque todo ano, nação, a CBF, ela faz uma avaliação a respeito do potencial do clube em ser um clube formador. O Cruzeiro perdeu esse certificado, né, se eu não me engano em 2020 ou 21, na era Sérgio Santos Rodrigues, e depois acabou reconquistando também na era Sérgio Santos Rodrigues em 2022, né. E é importante isso daqui demais, tá, por vários motivos. E aqui o Cruzeiro informando que conseguiu a renovação desse certificado. A CBF foi lá, fez as avaliações e aprovou a estrutura do Cruzeiro de uma forma geral, né, pra essa prática pedagógica, né, na formação aí de atletas de elite. Então, boa notícia. E aqui ainda no Twitter, né, do Cruzeiro, deixa eu trazer aqui uma mensagenzinha do Lautaro Dias. Abre aspas aí pro nosso, é, novo atacante, né, que logo mais a partir das 13h30 estará ao vivo no canal do Cruzeiro Oficial para se apresentar, a apresentação oficial. Vamos retroceder aqui? Eu sou o Lautaro e vamos para a batibola. Tá aí, ó, vamos lá. Um jogador que te inspira? Ui, não pará, vamos, vamos a empezar. Lionel Messi. Gol ou assistência? Gol. Um gol mais marcante? Gol importante contra São Paulo na final da Sudamericana. Uma música? Cumbia Argentina. Los del Fuego, né, um grupo, Los del Fuego. Como eu posso, nada mais que sim. Uma cor de chuteira? É, negro, me gusta. Um animal que te representa? Me gustan mucho los perros. Principal característica para um atacante? No meu caso, é, velocidade. Um filme ou série? É, Piggy Blinders. Assado argentino ou churrasco brasileiro? Não aproveito churrasco brasileiro, assim, assado argentino. Você se parece mais com o Jack Grealish ou com o Jamie Tartt? É, me dicen mucho Jack Grealish. E jogar pelo Cruzeiro é? Hermosa. Tá aí, nação. O Cruzeiro soltou esse compiladinho aí de perguntas em parceria com a Betfair para anunciar a entrevista coletiva, então, 13h30, nesta sexta-feira, apresentação oficial do nosso Grealish argentino. Maravilha! Vamos aqui para a nossa próxima notícia, bora aqui para a nossa próxima informação. É um complemento do último vídeo de ontem, o vídeo que eu trouxe no início da noite de ontem. Falamos aqui sobre a saída do Lucas Oliveira, né, para o futebol japonês. Só para poder complementar, o jornalista Felipe Silva, lá do UOL, ele traz informação que o clube japonês, lembra que eu falei? Que ainda a informação do clube não havia sido divulgada? O clube é o Kioto Sanga. Tem cada nome lá, mas é o Kioto Sanga, tá? Empréstimo até o final, final da temporada. É, Lucas Silva que tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano que vem. E aqui, nação, bora para uma notícia sensacional, tá? É, cara, isso aqui se acontecer vai ser lindo, demais assim, tá? Seguinte, o esporte, é, tá numa pendência lá com o zagueiro Thierry, acho que aí vocês conhecem, eles são um zagueiro conhecido, né? É, e pode ser que de repente o atleta não fique à disposição mais lá para o esporte, para a Série B dessa temporada, enfim. E aí, o esporte está em busca de alternativas, né? E um velho conhecido deles é o Neres. E esse perfil aqui de notícias do esporte, é, que tem bastante seguidores, inclusive, vi aqui algumas informações que o pessoal traz, mas, assim, a torcida do esporte confia muito, traz o seguinte, né? Que é o Caixa Preta Esporte Recife. Estamos atentos às negociações do esporte e nunca vamos atrapalhar o clube. E isso aqui é muito, porque pegando algumas postagens, dá a entender que essa rapaziada aqui tem fonte interna do esporte, assim, é bizarro o engajamento, tá? Dá para ter uma ideia aqui no alcance de quase 150 mil pessoas, é muita coisa. Mas como divulgado e com a situação do Thierry, que deve ficar fora do campeonato, Neres é o nome que agrada e o clube vem tentando. Rapaziada, imagina só, se o esporte, o esporte aí do Recife, de Pernambuco, faz essa boa para o Cruzeiro. Cara do céu, viu? Eu vou aplaudir de pé e, se quiser, eu tenho certeza que a torcida do Cruzeiro pega o Uber Cruzeirense aí, leva até o aeroporto e tem aí uma vaquinha para pagar a passagem para ele ir para lá. Brincadeiras à parte, seria muito legal, pô. Eu acho que o sistema defensivo do Cruzeiro, quando perde, por exemplo, o Zé Ivaldo pelo lado direito, tem o Neres como substituto imediato, pô, seria a forçação, né? De barra, para o Seabra, por exemplo, poder usar outras alternativas, como, de repente, o Pedrão, pô. Que é um jogador que já demonstrou em vários momentos que tem potencial para jogar no time de cima. Mas, por algum motivo, por medo, não sei, ou pela renovação de contratos que ficou emperrado um tempo, a rapaziada não usa, né? Os técnicos não estavam usando. Mas está aí, Nassão, essa possibilidade do Neres ir para o esporte. A gente vai ficar bem atento, tá? E se isso realmente acontecer, vai ser um verdadeiro livramento, na minha modesta opinião. Tá bom? Vamos aguardar aí mais uma possibilidade real, que com certeza seria algo muito positivo. Beleza? Nassão, deixa eu trazer uma informação aqui para vocês, sem tela. Porque é uma informação que foi confirmada pela CBF nas últimas horas, tá? A partida entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino, e até por isso que o Pedro Caixinha está na tela, né? Para falar do time dele, que aconteceria na semana que vem, no dia 13. Vai ser a primeira partida, já podendo usar os novos reforços, né? Então, é uma partida importante. Ela vai ser realizada no Independência, tá? Essa mudança do jogo, né? Para a data do jogo, que seria, se eu não me engano, para o dia 14. Impossibilitou, né? Que a partida fosse no Mineirão. Já que vai ter um evento, né? Justamente nessa data. No Gigante da Pampulha. E por conta disso, o Cruzeiro foi obrigado a alterar, junto com a data do jogo, o local também, contra o Red Bull Bragantino, do Pedro Caixinhas, que está na tela da capa para vocês. Então, iria acontecer, se eu não me engano, é isso. No dia 14, foi para o dia 13 do sete. Semana que vem, jogo para o sabadão que vem. Ia acontecer no domingo, né? Aí foi adiantado para o próximo sábado. Então, a lamentar aí, o Cruzeiro vai jogar no Independência. Eu não curto muito, mas provavelmente aí, casa cheia, né? Ainda mais com a possibilidade de ser o jogo da estreia do Cássio e companhia. E aí, não sei se todos, imagino que não. Mas o Cássio deve estar ali à disposição. O Caio Jorge também. Provavelmente o Wallace não. O Peralta vai estar com... Vai estar com... Na França, né? Com o pessoal que vai disputar as Olimpíadas pela seleção do seu país. Enfim. Imagino que o Lautaro vai estar à disposição. Pode ser que sim. Enfim, a gente tem que acompanhar. Mas o Cássio e o Caio Jorge, é mais certeza, né? E para a gente poder encerrar o nosso vídeo aqui, nação... Deixa eu ver o que mais que falta de notícia aqui. Vamos lá. Tem a questão dos sifuentes, né? Essa é uma notícia que pensando para esse final de semana é muito boa, né? Já que a gente vem tendo dor de cabeça aí com o Lucas Romero e o Ramiro. E até por falta de opção, ficar cobrando o Seabra é muito complicado. Porque... Ah, tem a molecada. Mas não tem tanta força quanto um sifuentes, na minha opinião. Então, o Cruzeiro vai ter o reforço do sifuentes que ontem foi eliminado para a Argentina nos pênaltis da Copa América. Então, a Argentina vai para a semifinal. Equador volta para casa. Sifuentes se reapresentou à seleção equatoriana, né? Para essa Copa América. E já deve estar em solo brasileiro desta sexta para sábado. Então, não vai ser surpresa nenhuma se ele estiver na lista de relacionados. Inclusive, é o que deve acontecer. E agora sim, para a gente poder finalizar, uma última notícia para vocês aqui envolve o Juan Santos. Esse também está na capa do nosso vídeo. Porque o Juan Santos até tinha comentado no início dessa semana. Trouxe uma lista de seis atletas que estão voltando para o Cruzeiro, né? Por exemplo, seis atletas que não devem permanecer. Entre eles, Lucas Oliveira, que está indo para o Japão. E o Juan Santos, rapaziada, seria devolvido para o Cruzeiro pelo Vila Nova. Mas olha que bizarro. A informação que o Samuel Venâncio trouxe nessas últimas horas é que o Vila Nova voltou atrás sobre devolver o zagueiro para o Cruzeiro. E vai manter ele lá no seu eleico. Então, o Juan Santos, que inclusive deu uma boa encorpada, né? Falando no físico do atleta. Não volta para o Cruzeiro, então. Provavelmente seria reemprestado para uma outra equipe. O Vila Nova vai mantê-lo no elenco lá nesse... As voltas do que não foram, né? Mas está aí, nação. Atualizado agora sim, né? Basicamente é isso. Não tivemos nova parcial de ingressos. Deve ter, no decorrer do dia, parcial de 40 mil. Expectativa ali na casa dos 50, 55 mil público para o confronto do próximo domingo, às 16 horas, contra o Corinthians. Chegou até aqui o likezão, me ajuda a bater essa meta de 500 joinha. A partir daqui eu só posso lhe desejar uma ótima continuação. De sexta de semana, fique na parte do nosso senhor. Até a próxima. Eu fui. Tchau!